Música 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 Nem saber, vai aparecer no meu vídeo Adoro, eu gosto assim Fala, oi Você se apresente Mariana apresentando Uma professora de música maravilhosa Eu vou deixar, tem Instagram, Mari? Não uso, só o Facebook Vou deixar o Facebook dela aí pra vocês verem os vídeos que ela faz maravilhoso Esse é a Isa Trouxeram essa melancia pro piquenique E vamos fazer piquenique Gente, eu não vou comer tudo isso, mentira Não sei, não vou comer Então vamos brincar Que é o mais importante, né, Karina? Obrigada Vamos pra você também Que susto, pai E na quarta vamos, depois do pastel, vamos no Sesc? Hum A Lorena vai na casa Quero uma vez um Doritos Não Tem que filmar o tamanho do saco Não, abre o saco aí Cadê a Manu? Olha o tamanho, gente Não, eu não tô comendo Doritos, viu, gente? Imagina Imagina É claro que eu tô comendo, né, gente? Esse ser humano É ruim Imagina A felicidade mora no sacão Desse de Doritos É ruim Mas tem susto integral Olha que chique Arrasou, né? Eu juro que eu trouxe uma crepioca Mas eu não tô resistindo ao Doritos, não Vocês não querem brincar, não? Só quer comer, né? É assim, ó Quando você vai comer Ó Vamos pegar bastante coisa Só precisar de comer É Aí vai Porque nós vamos brincar Aí na hora Não dá certo Mas eu não entendi Porque geralmente as crianças brincam E a gente come Vai estar ao contrário aqui Olha que delícia, gente Não é, Caio? Ah, o Caio veio Obriguei ele a vir, gente Quase deram É, não quer vir, não? Olha que delícia Olha, Deus do lado Ele disse que nosso piquenique Não tem coisa saudável Ah, não Aqui não é pra subir, não Tem melancia Aqui, onde eu tô vendo Se acontecer alguma coisa Vocês gritam É, grita Porque senão Bicho papão vai levar elas embora Não, brincadão Deus me livre Come melancia Olha a cor da Isabel Faz bem, né? Eu tava vendo o chote dela Eu vi o carro do pai dela Comer melancia Dá vontade de fazer xixi, amiga Ah, banheiro aqui perto A minha casa tem outro pertinho Ah, que delícia Esse parque Fez, caiu E o Caio só no piquenique Pega, Karina Como essas crianças comem Na hora do piquenique, né? Ó Mas adora a bolacha da Silva Os avais já adoram a bolacha da Silva Isso é uma mão de uma criança limpa Vai ali pra você tirar Eu tô quase Olha isso Jesus, Bahia José Sobe, Mimim Fica em pé Deixa eu te ver Cadê a Dodó? A mão de novo Eu tenho dó dessas mães Ainda bem que minha filha não tá suja Imagina Imagina O pé dela tá limpinho Cadê, Dodó? Cadê a bunda? Mostra a bunda, Dodó Jesus Mãe, a minha Tá muito azul Nem vê, Mishu resolve isso É que a gente tava brincando com areia Aí os adolescentes ali, ó Né, gente? Outra fase, né, amiga? A gente também era assim, né, amiga? Era Vocês sabiam que eu e a Lia A gente se conhece quase do berço? Nosso berço era um do lado do outro Por isso que a gente vive grudado assim Mãe, a gente vai embora agora ou depois? Já, já Já acabou as comidas Já pode ir embora Acabou não Helena, sai só de mim Que tu tá suja, minha amiga Mimim Mimim, você tá suja? Tô limpinha, nossa Ah, uma beleza Tô limpinha Cara de safada Tá gostoso, mimimim Tô brincando de bola Ai, você tá contando um conto aqui Como foi um fato ali de violência De um irmão com o outro Mãe, segura a bola Eu vou lá brincar Filha, daqui a pouco nós vamos embora, hein? Daqui a pouco Preciso fazer janta Mas você não vai sozinha Mas como você tá suja? Deixa eu ver Meu Deus, você brincou muito? Sim Brincou? Manda um beijo Fala seu nome pra elas Como que é seu nome? Não tá com vergonha? Não, imagino Agora vamos levantar acampamento Embora fazer janta Boa tarde Gente bonita do meu coração Boa tarde Quase noite O Kukus tá brincando aqui com o meu pé Só não tem uma smake nesse rosto Porque fomos ao parque, gente Sim, plena segunda-feira Nós fomos fazer o quê? Piquenique Porque as aulas das crianças Na realidade começavam hoje Mas primeiro dia Geralmente quase não vai nenhuma, né? Então eles vão amanhã E a Lia já ia fazer piquenique lá Porque as filhas dela Voltam na outra semana E ela falou Não, vamos, vamos Eu falei Ah, Lia, eu tenho tanto vídeo Pra editar tanta coisa Pra fazer Ela falou Vamos Aí eu falei Só se eu puder fazer No caminho, né? E eu acabei editando o vídeo No caminho E fui Então chegamos agora E o correio passou, gente Então eu vou mostrar pra vocês Aproveitar Que chegou uma caixinha aqui Então eu vou compartilhar com vocês O que veio nessa caixinha Que eu fiquei muito feliz, gente Muito feliz Gente, chegou essa caixinha aqui Da empresa Arraso São produtos de limpeza Eu realmente não esperava Uma caixinha tão grande, gente Eu tô super curiosa Pra ver o que tem dentro E eu já agradeço De antemão a Arraso Muitíssimo Obrigada pela caixinha, gente Eu tô super curiosa Eu vou abrir Eu tô até com Tô armada Deixa eu ver se eu consigo abrir Gravando pra vocês Ah, gente Eu vou abrir E eu já mostro pra vocês, tá? Gente, essa é a caixinha Uma caixinha bem grandinha Então eu vou abrir com vocês Porque eu também tô curiosa Vocês ficam curiosas Do lado daí Eu fico curiosa do lado de cá Com certeza Olha, olha Vamos lá Um a um Veio detergente Lava-louças de limão Hum, que delícia Veio um detergente neutro Veio um detergente neutro Já vou usar agora, gente Tem uma pia de louça Me esperando Veio um sabonete Meu banho glamour Que chique, né? Uau Veio um limpador Perfumado Provavelmente Lavanda, gente Eu amo Esse é meu cheirinho favorito De casa limpinha Veio um outro detergente de maçã Que luxo, hein? Caraca Veio esse aqui Neutro Né? Clear Que é o transparente Ai Veio esse Lava-roupas líquido Gente, eu adoro sabão líquido Pra lavar roupa escura Não mancha a roupa Rende Eu adoro Veio essa pedra de sabão de coco Adoro, gente Pra lavar roupa branca Veio essa pedra de sabão Glicerinado Gente, que tudo Arrasa, hein? Olha, mais um sabonete Meu banho frescor De erva doce e bambu Gente, isso aqui deve ter um cheiro Erva doce e bambu Fala sério Imagina o cheiro que tem isso Veio essa pedra de sabão Tira manchas Gente, eu tava doida pra testar Essa pedra de sabão Eu já vi várias companheiras Lá do Instagram recebendo E eu tava querendo testar muito Eu vou compartilhar com vocês Depois Como que ela é Veio outro sabonete Lavanda e camomila Nossa Camomila Vou dar banho na carinha Pra ver se acalma E veio isso aqui Energia Baunilha e framboesa Meu Deus Deve ser um arraso também, né? E veio mais um sabonete Esse aqui, ó Ideias Jasmine e pecholi Gente, veio tudo isso na caixinha, ó Arraso muito, obrigada Deus abençoe Obrigada pelo carinho Pela dedicação Pelo respeito com o meu trabalho Eu vou fazer uma fotinha Vou postar lá no Instagram Pra vocês verem tudo bonitinho E à medida que eu for testando Eu vou mostrando pra vocês, gente É isso, gente Esse vlog foi diferentão, né? Vocês estão acostumados com o vlog Da nossa rotina aqui de casa Mas quando surgiu a oportunidade aí De fazer o piquenique Eu falei Ah, quer saber? Eu vou gravar um vlog pras meninas E aí acabou juntando aí Com essa caixa maravilhosa Que a Arraso me mandou Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Sim, foi um vídeo diferente, né? Saindo um pouco da rotina aqui Da nossa casinha Mas Vale a pena compartilhar aí com vocês Pra vocês entenderem Que a vida não é só dentro de casa, né? E que na nossa vida Às vezes a gente precisa Abrir mão de um monte de coisa Falar assim Não Eu vou parar o mundo E vou fazer as prioridades E hoje a minha prioridade Foi fazer as crianças se divertirem Porque afinal de contas As férias acabaram Então Faça na sua vida O que é prioridade, gente Não fica aí Sabe? Batendo cabeça Com o que não é prioridade E às vezes acabando Sendo infeliz, tá bom? Deixe seu like do amor Se inscreva aqui no canal Vai lá no Instagram, gente Que provavelmente Já vai ter tudo isso aqui lá Todas as fotinhas já foram lá Com certeza, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau I don't make a sound When I shut the door You don't have to wake up yet